Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês passarem lá no Instagram da loja Lucky Llama, tem várias skins em promoção, fica de olho sempre nos stories deles que sempre tem novidade, então, primeiro link na descrição, loja Lucky Llama, segue o Insta deles e fica esperto pras novidades. E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza aqui? Quem fala é o Enid, volto com mais um vídeo de Fortnite, nesse vídeo eu quero ensinar vocês a fazer um desafio que a galera tá em dúvida, me perguntaram bastante na live, que é um dos desafios do Star Wars. O desafio é o seguinte, erga seu estandarte para capturar locais da queda da TIE Fighter. Eu vou mostrar certinho como faz esse desafio, mas antes apoia o canal Geek Mix na loja lá do Fortnite e volta no canal ou clica no card ou no final do vídeo pra você participar do sorteio de 15 mil V-Bucks que eu estou fazendo aqui pra quem é meu apoiador. Primeiro de tudo, vai lá, apoia o canal Geek Mix na loja pra você não esquecer, depois você vem aqui no card ou volta no canal, dá uma olhada no vídeo que eu fiz ensinando como que faz pra participar certinho do sorteio, beleza? Bom, a gente tem que fazer esse desafio três vezes, tem o estágio 1, 2 e 3. Os três estágios são iguais, só que em locais diferentes. Eu nesse vídeo aqui eu vou mostrar só uma vez eu fazendo pra não ficar muito enrolado, porque todas as outras vezes que você fizer vai ser do mesmo jeito. Tô mostrando o mapa aí pra vocês com a localização de todos os lugares que tem a nave caída. Se você tiver dentro do jogo, é só você seguir onde tá aquela fumaça, de longe dá pra ver uma fumaçona, é só ir lá. Lembrando que você tem que ir lá em modos padrões, no Equipe Tumulto não funciona. Solo, dupla ou esquadrão, são os únicos modos que funcionam. Quando você chegar nesse local, você vai encontrar os Stormtroopers. Tem um bando de Stormtroopers lá, acho que são cinco ou seis, e você tem que eliminar todos. Eliminando todos, você vai lá e ativa a bandeira, daí isso é o erguer o estandarte. A galera tava em dúvida sobre o que era erguer o estandarte. É só você matar os Stormtroopers, tem que matar todos, independente se é com sabre de luz, com tiro, com soco, com o que você quiser. Mas tem que matar todos, aí você vai lá e aparece opção na bandeirinha pra você erguer o seu estandarte, beleza? Só fazer isso que você já conclui o desafio. Vou mostrar aí certinho como que eu fiz durante a live pra vocês não terem dúvidas, firmeza? Não esquece de apoiar o canal GikMix, não esquece de deixar o like aí no vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, opinião, sugestão, deixa nos comentários que eu vou tirar a dúvida de todo mundo aí, beleza? Então é isso, fiquem aí com o vídeo mostrando certinho como que faz o desafio. Aqui! Aqui! Achei o sabre! Achei! Essa caixa aqui! Aqui, galera! Aqui, aqui, aqui! Tô, tô um sabre, tô um sabre! Tô, você fica com o sabre mais feio! Vem, 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 vem! Que cor você quer? O Lua morreu! Bloqueei o tiro do Stormtrooper com... Meu Deus, ele é muito forte, velho! Nossa, ele é muito forte! Não, morreu todos. Uma nave caiu ali. Vou dar o sabre de luz pro outro teammate. Vou colocar com o vermelho. Arma de laser aqui. Tô um sabre, teammate. Aí, ó, aí é só você vir ali, ó, fazer que nem o teammate fez. Colocar o estandarte. Objetivo concluído. Maravilha! Então, vem aqui, ó, nessa área. Mata os do Stormtrooper. Você pode pegar o sabre e matar ele com o sabre, que você já vai cumprir mais um desafio. E só erguei o estandarte aqui. Perfeito. Ainda pega a arma de laser dele. Arma legal, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.